Música Pode ser que você tenha feito o risoto de ervilha e bacon que a gente fez esses dias Pode ser que você tenha feito o molho marinara que a gente fez semana passada E hoje você vai fazer um arantini pra conseguir amarrar esses dois E cara, é fantástico Música Qualquer risoto vai dar certo O arantini é o melhor jeito de você aproveitar o que sobrou do risoto É o primo rico do bolinho de arroz Cara, você pode ver mais algumas receitas de risoto clicando aqui e aqui Que são aqui do meu canal Ou, cara, na internet tem N receitas de risoto Desde que você acerte o preparo, você vai fazer uma receita fantástica O que sobrar, aliás, faz a mais Porque o que sobrar vai virar um arantini animal Bora começar Nosso risoto frio já A gente vai quebrar um ovo nele Jogar um pouquinho de parmesão Que eu ralo na hora aqui Música E pra dar um pouquinho de vida, um pouquinho de frescor Eu vou colocar um pouquinho de salsinha Música Agora, ou pego uma espátula ou mão na massa direto Eu já vou meter a mão na massa Acabei de lavar minha mão Porque a gente vai ter que montar as nossas bolinhas do arantini Se você achar que ainda está muito, muito, muito pegajoso Pega um pouquinho da farinha de rosca que você vai usar para empanar E pode colocar aqui Música Cara, eu vou rechear os meus com mussarela de búfala Que eu peguei os nozinhos e já cortei E meu, agora aquele esqueminha Enrolou Mão molhada Ajuda muito Ele não ficar colando na sua mão Rolou mais ou menos uma bolinha de golfe Abriu Recheou Fechou de novo E deixa ele aqui de lado Para a gente empanar ele daqui a pouco Música Todas as nossas bolinhas feitinhas já Recheadas com queijo Que queijo é vida, né? Agora a gente precisa empanar Tenho dois pireques aqui de noz Um deles ovo, no outro a farinha de rosca Jeito de empanar O melhor jeito de você não fazer muita sujeira É uma mão só mexe com o molhado, que é o ovo E a outra mão só mexe com a farinha de rosca Música Carinha, eles já empanados Você ainda consegue acertar um pouquinho a forma deles Deixar redobudinho de novo Garantine na mão Olho no fogo Papel toalha esperando Hora de fritar todo mundo Música Tem coisa melhor É risoto É queijo É frito É tudo que podia ser melhor Num negócio só Música Você Se inscreve no canal Toda semana tem vídeo novo Clica no gostei Semana que vem Já que toda semana tem vídeo novo Vai ter mais Música Música